E hoje é domingo, dia de vlog meus amores. E vamos aproveitar já logo cedo, né? Aquela cara de sono, né? Vocês não adivinham onde nós estamos. O pessoal não vai acreditar onde a gente está. Apesar de que está escrito aqui na legenda, né? O pessoal já deve saber que a gente está no... MacNy Donuts. Você sabia que tem café da manhã no McDonald's? Provavelmente sim, né? Mas já veio tomar café no McDonald's? Provavelmente não, né? Pois é, a gente também nunca veio. E essa é a primeira vez que eu vou te falar todinho se é bom mesmo ou não. Nunca na vida eu pensei em tomar café da manhã no McDonald's. Verdade. Já imaginou? Não. O que que tem, né? Tomar aquele café tipo americano. Será que é bom mesmo? Hum? Bom fazer o pedido? É, eu não tenho muita expectativa não. Já ouvi falar que esse café tipo americano é meio aguado. Eu gosto de café forte, então... Ah, você já está falando que é ruim. Você tem que ver primeiro, né? Tem que provar, ué? Não, não estou falando que é ruim, estou falando que é aguado. Você já está com preconceito no café. Gente, a gente já está com o cardápio aqui. Tem bastante coisa aqui no café da manhã. Eu achei que era pouca coisa, mas tem bastante, ó. Tem várias opções. queijo quente, croissant, mini brownie. Tem as bebidas aqui, vários tipos de café, chocolate, cappuccino, suco. Então vamos lá fazer o pedido e eu vou mostrar. Vamos lá fazer o pedido. Será? O Jorge já chegou aqui, ó. É... É da manhã? É da manhã. E tem uma listinha, hein? Já pegamos aqui o nosso pedido. Olha só, bem recheado, hein? Tem muitas coisas aqui. Vou mostrar tudinho para você. Ó, pegamos aqui, ó. Croissant, chocolate quente, cappuccino, suco de laranja para o Dudu. Hum... Ó, tem pão, pão na chapa, pão de queijo. Ah, esse é o brownie. Olha lá, ó. O que que você pediu mesmo, filho? O que que você pediu mesmo, filho? O que é esse aqui? O lanche? É o X-Egg. Tinha que ser, né? As crianças gostam de lanche, né? Não, mas é um lanche tipo café da manhã mesmo. É. E acho que bacon. Fatia de bacon e o quê? O que é o nome mesmo? É... X-Egg. X-Egg. Olha lá, olha só. O pãozinho, vem o bacon, o cheddar. E o que que é isso aqui? É um ovo. É um ovo frito. Um ovo redondo. Bom, vamos deixar aqui. É, vamos comer que eu tô com fome. A gente tá sem tomar café, gente. Já tá tarde, já. Só no Trelele conversando aqui, o negócio esfriando. Vou comer. Vão comer. Vão comer. Aqui eu vou tomar aqui o cappuccino. Será que é bom? Gente, eu gosto de cappuccino, hein? Só que tô achando que tá um pouco ralo. Eu gosto daquele cappuccino cremoso, sabe? Mas vamos ver. Vamos ver o sabor, né? Ah, vem uma tampinha aqui, ó. Isso aqui é legal porque você pode pegar e já sair, ó. Caminho do trabalho. Olha lá, tem um furinho aqui, ó. E assim você não derrama. Ah, legal. Não faz meleca. Será que é bom? E agora? Tá bom. É, tá bom. Tá quentinho, né? Tá quentinho? Tá quentinho. Então tá bom. Mas ele não tá cremoso. Você sente aquela atmosfera assim. Tá um pouco aguado. Mas tá quentinho, tá gostoso. Agora o Dudu vai provar o dedo que ele tá morrendo de fome aqui, né? Tá com fome, Edu? Não tá com fome? Não tá muito. Ah, então vamos dividir esse lanche aí, gostoso? Não. Não? Dudu, será que isso é bom? E aí? Tá bom. Tá bom? Normal. Normal. O que que seria normal, né? Posso provar um pouquinho? Posso? Não. Ele não quer dividir porque ele foi bom mesmo. Vamos ver. Dudu não queria deixar o André se comentar o lanche. Eu acho que ele gostou muito, hein? Não, eu quero. Eu quero ficar tão bonitinho. Gente, eu acho que eu vou mudar pro lanche dele. Não. É bom? É muito gostoso. O bacon, tá bem tostadinho. Você sente aquele crocante do bacon. Tá muito gostoso. Gente, muito bom. É bem estilo americano mesmo, né? É. Ovo, bacon. Agora que está se a montagem do Dudu, né? Bom, vou comer aqui o croissant. Olha só. Ele tá bonito. É bonito. Né? Vamos ver, ó. Chega pertinho aqui. Será? Ó. Ó, tá sequinho, hein? Ó lá. Vou te mostrar por dentro, ó. Tem presunto, tem queijo e tem cheddar. É bem laranja, ó. Vamos ver. Ó lá, ó. Vou provar aqui. Hum. Que bem, tá bom? Hum. A massa, ela é bem sequinha. Ele chega a desmanchar. Bem sequinho. Por dentro, ele tá bem úmido. Com conta do recheio. Eu gostei. Ó, tá gostoso. Hum, hum. Muito bom? Vale a pena. Agora eu vou provar, ó. Mini brownie. Olha, gente. Olha, ó. Ó, tem uma casquinha sequinha por cima. Bem característico do brownie. E o sabor, hein? Será que é bom? É mini brownie. É mini. É. É. Ah, da próxima vez, você pede um big brownie. Um big brownie. Pode ser. Mas vamos provar, né? Pelo menos, assim, aqui em cima, tá bem característico mesmo, ó. Bem sequinho. E... Ó, no meio. Parece que está bem úmido. Vamos ver. Vamos provar. Ah, comendo. Hum. 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 Tem um sabor bem intenso de chocolate. A casquinha em cima, aquela craquelada. Por dentro, úmido. Ah, gostei, hein? Me surpreendeu agora, viu? Olha lá, ó. Ó, tá vendo que ele é bem úmido. E em cima tem a casquinha bem sequinha. Legal. Apesar do tamanho. Tem que pedir uns 3, então. Acho que sim. Quanto que é esse mini brownie? 168. Bom. 168? Aqui, ó. Tá com o dedo em cima. Ah! Tira o dedo. Dedão. Bom, gente. Deixa eu ver aqui. 4 reais. 4 reais. 4 reais. Na verdade, o café da manhã no McDonald's não é cheio tocado. Quanto você gastou isso? Aqui a gente gastou 39,50. E olha aqui. Pegamos bastante coisa, né? É claro. E o seu chocolate quente aí, tá quente ou não tá quente? Ele tava quente, não tá mais. Enquanto eu fiquei gravando você, experimentando o seu café da manhã, o meu café esfriou. Desculpa aí, hein? Mas tá gostoso. Tá gostoso? Bastante sabor de chocolate. Tem? Chocolate quente só não tá quente. Tá bem cremoso ou não? Não, é um pouco líquida. Valeu pelo sabor. E eu não coloquei açúcar. Pra mim não precisa de açúcar. Café eu gosto sem açúcar. Muito adulto. E tá bom, não precisa de açúcar. Muito bom. Agora vamos lá, ó. Ó, eu pedi pão na chapa, ó. Pão na chapa. Aham. Fechadinho. Vamos abrir pra ver. É o tamanho de um pão francês, não é? Ó. É o tamanho de um pão francês, deixa eu ver. É diferente de um pão francês. Não é tão crocante. A casquinha crocante do pão francês ele não tem. Ah, ó, a pessoa é curiosa, gente, ó. É, ó, tá vendo, ó. Ela é macia. Todo mundo apertando o meu pãozinho, né? Que brincadeira isso. Que nada, né? E ó, por dentro ele tá bem passadinho, tá bem bonitinho. Olha, tá bonitinho mesmo. Tá com cheirinho de pão na chapa mesmo, parece que tá bem bom. De manteiga? É, de manteiga. Deixa eu cheirar. Deixa eu cheirar, é cheiro. Vamos lá, vamos experimentar. É mesmo mesmo. É mesmo mesmo. É bom ou não é? Não é. Não é. É bom? É bom. É bom? É bom. Só tenho um detalhe, não leva isso em consideração, porque a culpa é nossa. Tá frio. Tá bem gostoso, só podia estar quentinho, né? Gostoso. É. Tá bem tostadinho, né? Tá crocante por dentro. É. Meu pão de queijo. Ah, o pão de queijo. Ah! O Dudu já tá de olho no pão de queijo. Você tá de olho no meu pão de queijo, né? Não. Tira o olho do meu queijo. Tu é? Tu é só pão. Não, mas mostra a cor desse pão de queijo. O pão de queijo tá bem. Olha que lindo, ó. Tá tradicional. Abre, abre, abre. Vamos abrir, então. Eduardo quer que abre? Olha que aqui no Brasil somos especialistas no pão de queijo, hein? Mineiro, né? Ah, tá bem aeradinho, olha. Uhum. Vamos ver se tem gosto de pão de queijo mesmo, né? Tem gosto de queijo? Se você quer, pode pegar. E aí, Jorge? Tá bem gostoso. Tá gostoso? Tá gostoso? Tá bom. Não comprou mais. Ah, deixa eu provar também, vai. Oh! Tem coisa mais gostosa de comer de manhã. É um pão de queijo. Não, não é isso? Ah, eu gosto muito de pão de queijo, hein? Eu sou mais o pão de queijo. Tá gostoso. Casquinha, bem sequinha. Por dentro tá bem úmido. Tem gosto, tá bem tenso de queijo. Tá bem forte. Bem gostoso. Bom, gente, aqui no McDonald's, nós estamos no McDonald's da minha cidade, onde eu moro. É uma loja nova, tem todo o design novo, né? Ficou bem bonito. Ficou muito lindo. É legal, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. E essa aqui é a primeira loja que a gente viu no Brasil. Já tinha visto isso numa viagem que a gente fez na Espanha, que tem os totens. Totem. Totem. Pra você fazer o pedido, você pode fazer o pedido sem precisar ir no caixa. E é bem legal, é bem diferente. Minha filha, quando ela viu isso a primeira vez, ela adorou, né? Tipo, autosuficiente. Não, é porque é muito prático, gente. Você mesmo pode fazer o pedido, então... Evita fila. Evita fila. Então, com essa história, você vai lá, você mesmo faz o pedido e depois só retira. Eu não sei se vocês já viram em alguma outra loja aqui do Brasil esse modelo novo com os totens pra fazer o pedido, mas é a primeira vez que a gente vê, né? É. Então, se você já viram em algum outro lugar, comenta aí onde que você viu. Deixa nos comentários. Chegou na lojinha. Legal aqui que você pode fazer o pedido, depois fazer o pagamento aqui na maquininha e ainda você pode pegar aqui a fichinha com o número e eles entregam o seu pedido na mesa. Bem legal. Bem legal. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Comenta, compartilha esse vídeo, dá like. Deixa de ser bobo, rapaz. E diga pra onde nós vamos da próxima vez. É, pode falar se tem algum outro lugar inusitado que você acha que é legal a gente tomar café amanhã. Vou gostar de ir, né? Porque pra mim isso aqui foi super inusitado. Então, ó, super beijo, um ótimo domingo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. E o Dudu continua fazendo palhaçada pra ele. Agora, gente, imagina a cara do Dudu quando a gente falou pra ele que ia tomar café no McDonald's. Precisamente de metade, né? Tchau, tchau. Tchau.